Sejam bem-vindos ao meu canal, eu sou o Demi Ferreira e bora para mais um vídeo de abertura. Hoje nós vamos falar sobre abertura russa. Abertura russa é boa para quem? Então, seguindo a nossa ideia, o que é abertura russa primeiramente? É jogando para C3, B4 ou C3, D4 e as pretas jogando o B6 a 5 e aí as brancas ocupam a casa de C5 e isso se dá abertura russa, fazendo esse posicionamento e tomando para C5, ocupando esse pioneiro, porém com as pretas tendo jogado o B6 a 5. A diferença entre a abertura russa, só para ideia, com a pioneiro branco, seria que pioneiro branco vinha para F6 e G5 e aí colocaria o pioneiro e fazia essa troca dupla, em D4 e C5. Após as tomadas, a branca mantém o pioneiro em C5, só que já é outra estrutura, as pretas não tem essa peça de A5. Então, esse aqui é pioneiro branco. Seguindo a ideia da abertura russa, a abertura russa é boa para quem? Na verdade, a abertura russa é de qualidade igual, né? Ela tem chances para as brancas, chances para as pretas, é uma abertura inclusive básica para todo iniciante aprender a atacar e defender. Porém, no entanto, contudo, todavia, a abertura russa é melhor, você que é iniciante, não tem muita técnica, não tem muito conhecimento, jogar de brancas. Evite jogar essa posição de pretas. Por quê? Porque cai naquele conceito de tema, né? Que a gente fala sobre a estrutura forte. O que é? C5, D4, E3 e F4. Então, você jogando abertura russa, você já está com essa estrutura ocupando a casa forte de C5. E as pretas estão abrindo mão disso e vai jogar, desenvolvimento. Enfim, não quer dizer que te dá força. Para você que é iniciante, te dá conforto jogar com a posição. Então, eu aconselho você que é iniciante que a abertura russa é boa para as brancas e não tão boa para as pretas. Porque é mais fácil você jogar seguindo os conceitos da estrutura, que a gente já falou várias vezes, né? Jogar de preto, você ia ter que jogar de forma um pouco mais defensivo. E eu separei uma partida aqui para a gente ver. Aqui tem... Isso aqui já é a abertura russa, né? Aí tem a russa com F6 e G5 e com F6 e G5. F6 e G5 é a mais popular. No entanto, como o inscrito aqui do canal comentou em um vídeo pedindo para fazer uma partida na abertura russa que desse num golpe chamado dupla judia. Eu nem conheci esse nome, na verdade. Ele me mandou o link de um vídeo do Mestre Moretti, né? Do canal do Mestre Moretti. Inclusive, vou deixar aqui o vídeo, o link do vídeo na descrição. E aí ele comenta sobre umas partidas que deu nesse golpe dupla judia. E aí o golpe dupla judia é onde você deixa o adversário fazer duas damas e depois você usa elas para poder fazer uma dama lá em D8. Ou fazer uma dama, enfim. E aí é dupla judia. Eu não conheci esse nome. Conheci no canal do Mestre Moretti, né? E aí o inscrito pediu uma abertura russa que desce nesse golpe. E aí eu vou fazer chegar nessa posição. Então, eu não vou fazer essa abertura russa com F6 e G5. Eu vou fazer com F6 e G5. E aí eu vou mudar a perspectiva para as pretas. E aí a gente vai jogar F6 e G5. As brancas vão trocar e tirar essa peça de G5. Porque essa peça de G5 está fazendo uma ameaça em E3, né? Então, está ameaçando a peça de C5 aqui. Então, as brancas já vão tirar essa peça. Fazendo a troca para o centro. Seguindo aquela ideia. G7, F6. B2, C3 abriu espaço para A1. E F6, G5. A1, B2 joga. E agora as pretas montam nessa peça de C5. Fazendo uma pressão aqui, né? As brancas vão manter a estrutura. Veja a estrutura do L, né? As pretas jogam aqui fazendo uma pressão nessa peça de C5 de novo. E aqui as brancas jogaram D2, C3. Olha que interessante, né? As brancas estão fazendo uma ameaça, né? Se as pretas aqui aceitarem essa ameaça de montar nessa peça, achando que vão ganhar ela, vai tomar uma combinação. C7 e D6 aqui tem essa combinação, né? De C3 e B4. A5 vai tomar para G3. Obrigado a maioria aqui, né? Não poderia tomar em A1. E aí vai tomar 3 lá de F2 e D8. As pretas têm que tomar 2 e as brancas tomam de G1. Só que aí tem uma dama, né? E está perdendo uma peça só. As brancas têm 4 peças e uma dama, 5, né? 3, 6 pretas. Então as brancas vão ganhar o jogo aqui. Olha que interessante, que golpe, né? Voltando aqui na posição. Então as pretas não podem fazer essa montada. É bem convidativo esse D2, né? Interessante. E aí as pretas jogam E7 e D6. E aqui as brancas... Olha que interessante a estrutura. As pretas abriram mão totalmente do centro, ó. Estão jogando flanqueadas. E as brancas estão nas casas centrais. Olha que interessante. Aí as brancas aqui jogaram com um plano de manter travado, né? E1, D2. Eu não acho esse plano aqui nesse momento muito interessante. Porém foi o jogado, né? Aí aqui as pretas vieram para fazer a troca. A branca veio com F2 e G3. Esse lance aqui é perdido. Olha que interessante. Nessa posição você já vê que esse lance de F2 e G3 é perdido. Aqui o ideal para conseguir um empate, só que é empate de computador, viu, pessoal? Seria F4 e G5. Olha que interessante. Empate de computador, viu? Aqui... Mas vamos seguir a linha. F2 e G3. E aqui já está perdido. As pretas... Nessa posição as pretas estão melhores. Nessa aqui agora já está ganhando. As pretas vão fazer a montada de G5 e G4. As brancas vão fazer a troca. Porque se as brancas travarem, as pretas também travam. Em G5 aqui, ó. Fica toda essa estrutura amarrada. Não pode sair porque está entregando. E está tudo amarrado é questão de tempo, né? E as pretas vão ganhar o jogo. Aí as brancas aqui fizeram a troca para trás. G1, H2. Toma, toma para trás. E as pretas agora vão fazer carga nessa peça de C5. Olha que legal. Aí as brancas aqui defendendo o B2, A3. Toma, toma com A3. E aí tenta encontrar a combinação da dupla judia. Olha aí que legal. H6, G5. Toma com F4. Entrega duas com F6, G5. Toma duas com D4. P6 para em B2. C1 toma. Aí H8 puxa a outra dama. E a dupla judia, segundo Moretti. P8, C7. Toma. Toma com A7. Toma com F8. E vai para lá em E1. E aí faz aquela ideia, né? Do tema angular, né? Vai entregar a peça. Vai entregar a peça. Vai marcar. A gente já mostrou esse tema, né? E aí vai marcando as peças, né? Tema angular. Nesse momento aqui do tema angular, entrega com essa. Se joga aqui já marca lá de novo. Se joga com essa, vai fazer pressão nessa ideia, né? É angular também. Interessante. Agora vamos voltar um pouquinho. Antes desses temas, né? Dar uma voltada. Nesse ponto. Vocês viram que aqui ficou obrigatório, né? Só que, veja, nesse ponto aqui, o único lance que deve... Ilusoriamente esse aqui soltava o jogo, mas ficava numa posição perdida, né? O único lance para empatar é F4 e F5. E aí aqui as pretas vão fazer pressão. Para jogar para... Podem jogar... Não, jogar aqui não. As pretas vão... Ou defende com H8 ou joga G5 e H4. Eu acho que G5 e H4, pelo que eu dei uma olhada, era melhor. Aí toma... Toma para trás. Vai vir B3. Joga H8. Joga B2, A3. Para fazer uma defesa e desenvolver as brancas aqui, né? Aí as pretas vão jogar para o centro. As brancas vão montar em H5 e as pretas vão tentar abrir o jogo. Acho que a melhor forma para não abrir o jogo é tomar para C7. Toma duas. E toma com A3. Olha que interessante. As pretas vão jogar em G5, né? E as brancas abrem o jogo. Olha que sequência. E as brancas totalmente centralizadas. Bem melhor. Abrindo espaço aqui para passar. As pretas aqui vão ter que jogar de B6. Olha, com peça atrasada. De posição bem superior para as brancas, só que é empate, pessoal. É empate computador. Então é uma sequência bem esquisita. Isso aqui. Eu vou mostrar só uma ideia, né? Que as brancas aqui vão fazer pressão, vão trocar para poder fazer a dama, né? E aqui as pretas vão jogar com A7 para poder caminhar. As brancas não podem deixar trocar. Tem que jogar para E5. B6 e C5. As brancas vêm. Joga para D4. Aqui eu acho que as brancas vão fazer dama. Se jogar para E3, a branca faz dama. Joga para G3. Olha que interessante. Monta essa peça fazendo ameaça. Que se jogar lá, vai seguir para cá. Eu acho que deve acabar ganhando o jogo, né? E aí fica marcado. Aí joga lá. A gente faz essa troca aqui. E olha que empate, pessoal. A5 e B4. Deixa tomar e joga para C3. Olha que coisa, né? Isso outras sequências também que seriam muito difíceis de empatar também. Só que é empate de computador. Não vou nem dizer teórico, porque é contagem matemática, né? É que nem situação assim. Talvez fez dama, jogou, joga lá para E1 para tentar fazer essa pressão. Aí ele vai jogar aqui em H2. Se tentar manter essa ideia aqui... Olha, outro empate aqui. Sacrifica. Aí a ideia é de empate mesmo. Sacrifica a outra e faz dama. E aí essa peça está sendo marcada. Se ele sai, faz pressão, joga e volta e está no carreirão. Aí não tem como ganhar uma posição assim. Mas é muito complicado jogar uma coisa assim. Outra coisa também. Se as pretas nessa posição... As brancas, no caso. Aqui as brancas jogassem lá, ia ser uma posição também muito esquisita. De talvez jogar aqui, aqui, de sacrificar. É muito complicado isso aqui, né? Aqui joga. Joga aqui. Não, vai querer jogar, jogar aqui, marcar a peça. Não sei. Acho que o empate computador, acho que teria dado um tempo... Jogou lá, jogou. Porque é complicado essa situação. Joga lá, por exemplo, e joga aqui, né? Então ele deveria jogar aqui, joga lá. Se joga lá, dá um tempo aqui primeiro. Depois, na hora que ele jogar, aí sacrifica e vai. Se ele travasse aqui, pode já fazer a troca, né? Então ele andaria. Aí anda, anda e vem fazer pressão na peça. Isso. Outra ideia também, se aqui, nesse momento, ele jogasse aqui, joga lá. Aí se ele jogasse aqui, faria o mesmo sacrifício. Ele joga, aí ele sairia, aí viria pra cá. Olha que esquisito, né? Jogaria pra cá, porque se joga pra cá, teria a mesma ideia. Se joga pra cá, acho que a ideia dele aqui pra empatar do computador foi pro D8. Pra proibir o avanço pra cá e depois ficar aqui. Caso, por exemplo, jogasse pra cá, tá tranquilo aqui nas ideias. É um empate muito complicado. As brancas aqui têm muita chance de ganhar nesse posicionamento aqui. Então, voltando no posicionamento, nessa estrutura, o perdido foi jogar F2 e G3. E aí aqui já vai terminar naquela combinação que o inscrito aí pediu. Que é o golpe do Ipla Judia, né? Que aí faz as trocas, joga a troca e tá na posição de golpe. Porém, se jogasse por aqui, pronto, as brancas estariam completamente superiores, né? Eu acho que aqui talvez as pretas teriam um H8. A branca vem defender. A preta aqui... Acho que teria que fazer essa troca. E depois trocar de novo. Mesmo assim, tá uma posição esquisita, né? Ainda assim é melhor pras brancas. Ok, Will? Mas é isso, pessoal. Veja que jogando pela estrutura, aqui nessa posição, nessa partida, né? Eu vou repassar ela de novo. Vou estar desde o início. Só vou repassando aqui. Você vê que as brancas jogaram em cima da estrutura. E as pretas abriram mão do centro. E é extremamente perigoso jogar assim, ó. Veja que as pretas só vão ganhar por causa desse lance. Senão, a branca, apesar de empate, né? Estariam muito superiores jogando aqui pra cima. Como foi mostrado. E é isso. Eu espero que vocês tenham entendido a ideia. Deu uma enrolada aqui no meio, aqui, pra dar umas olhadas nessas coisas mirabolantes nesse final, né? Mas, eu acho que a ideia foi concluída. Olha que bonito. Esse golpe é bonito, né? É isso, pessoal. Até o próximo vídeo. Se inscreva no canal. E vamos... No final, agora, eu queria também deixar um agradecimento. Não é o propósito do canal ficar alcançando o máximo de inscritos. Só que o propósito do canal é divulgar a dama, né? Fazer aumentar os adeptos. Dar um pouco de conhecimento, às vezes, pro iniciante poder melhorar o jogo e se interessar mais. Então, o canal tá cumprindo esse propósito. A gente já alcançou mil inscritos aí. Agradeço a cada um que tá se inscrevendo, se interessando aí. O Dede tá divulgando mais ainda pra gente alcançar mais inscritos. Quem sabe aí chegar nos 10 mil. Quem sabe aí? Vamos ver o que que acontece, né? Mas agradecer mesmo a vocês aí que já deu mil inscritos aí. E é sinal que o trabalho tá sendo bem feito, né? Então, todo mundo que vê o vídeo aí, se puder, deixar o like. Tá incentivando, curtindo. Compartilhando com os amigos aí, né? Que eu acho que o canal aí tem muito a crescer e oferecer. E é isso aí, pessoal. Vamos aí continuar o trabalho, que é gratificante. A gente vê que tem muitos interessados, né? Então, isso aí dá uma força pra gente continuar fazendo. Que tá vendo o resultado do trabalho, né? O pessoal tá gostando. E é isso aí. Obrigado pelo apoio. E tamo junto. Valeu. Até a próxima.